E fala aí galera estamos aqui no quinto episódio da nossa série e eu estava fazendo essa casinha aqui dos inscritos em offline mas vamos terminá-la agora nesse vídeo mas estava a faltar alguns materiais como madeira e pedra vamos coletar um pouco nesse vídeo e vamos terminar essa casinha dos inscritos e então vamos buscar algumas madeiras aí estou com a mesma falta de algum episódio que vamos apanhar muitos recursos tipo madeira pedra essas coisas e vamos precisar mesmo para fazer aquela decoração de natal aqui vamos tirar essa coisa gigantona aqui então vou tirar algumas madeiras aqui e já voltamos e aí 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 galera já tirei umas madeirinhas aqui tirei só o tanto que vai para só fazer aquela casa aqui tirei uns 50 madeiras agora vamos tirar um tanto de pedra aí na nossa mineração e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou cavar aqui e já volto, vou catar um tanto de pedra. Então, bora catar, galera. Aí galera, eu já catei um bocado de pedra aqui, já catei uns 3 pegs aí, acho que dá só para fazer essa casa aqui. Então, bora comecei a construir ela, vamos só gravitar mais umas pedras dessa aqui. Já está galera, fiz umas pedras aqui, acho que já chega para construir. E também é a parte mais chata dessa casa, é colocar essas escadas assim, dessa forma de vinho. Chato aqui, vamos só, vim aqui. Parando assim, com essa mochila fogueta é muito mais fácil, construir uma casa que não é preciso. É preciso toda vez você ir, subir em algum lugar, tem que colocar blocos para subir e tal, não toma muito dano. Vamos começar a colocar essas escadas assim, nós temos que colocar o bloco de apoio, daí que eu coloquei o botão rato. Vamos! Vamos, aqui. Mais as escadas... Mais as escadas aqui. Vamos, aqui. Vamos, aqui. Bó. Acabei caindo, garamba. Essa, essa é o wonders para que era. Não, deixa. Mochila fugete. Conseguimos voar... sem nenhuma nenhum criativo aqui então vou acelerar o vídeo aí galera para o vídeo não ficar chato só colocar nessas escadas aqui no programa de atleta então vamos ao vídeo o o o o o o o o o Se ver o horizonte nos tornamos a milhares E nós vamos crescer em número Fui por luz Se ver o horizonte nos tornamos a milhares E nós vamos ao longo E nós vamos ao longo Do the wastelands, do the highways Do my shadow, do the sun rays E on and on We'll go Through the wastelands, through the highways E on and on We'll go What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way I will not surrender I will do my best Until I get put under What if I go stronger? 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 Se inscreva no canal. 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 E vamos construir a nossa árvore aqui no próximo episódio. Então, fui galera. Tchau.